Mácio Cortina Paulão, dá um pontinho no BG Mácio Bezerra descendo, recebe a Caldo Boi, dá um pontinho no BG Mácio Bezerra desce, vai montando Biba Desch, leve da carga Valeu boi, se para com Raul Mácio Cortina Paulinho, deixa passar meu irmão Autoriza Paulinho, passa a Fernando da Gata Representa atrás de pneu, Juazeiro Representa a chafiaria, passa a volta Vai montando a Helga Babalu, trabalha a Fernando da Gata, garoto Mácio Cortina Paulão, dá um pontinho no BG Descendo, vai montando produtos, Big Rola de Vend1 Ainda é do Nogueira, leve da carga Zero Até Guri Amador, prepara, vai Paulinho, tá tudo descendo Legação do parque, parecido, trabalha Paulinho, vai Paulinho, tá tudo Ainda é cedo, leve da carga Paulinho Zero Nós estamos vendendo a cobertura de um grande garanhão aqui para Chico Logutu Terminou o disputo, convite de Nino Nogueira para sortear, vai descendo o Ouro Desce a Caldo Boi, ele monta produtos, Relo Desch Aí montando o Lindo a 10, vai Ouro, façanha, garoto Coitado com o Carneiro Ó, tudo certo, é dupe ali, já trouzou, deixa passar, meu Lord Já trouzou, vai Raulzinho, é bom Raul Ele recebe a Caldo Boi, passou a volta, aperta, laçou Tem que fazer valer, é apudir, é Raulzinho É o Rio Grande do Norte, é para fazer valer, Raulzinho, garoto Ó, tudo certo, é dupe, já trouzou, vai já passa e vem Paulinho Vem Paulinho, Tatu, vem Paulinho Já trouzou, vai Márcio Bezerra, passou a volta Vai montando a Helga Biba, desce, trabalha, vai Márcio Bezerra, garoto Valeu, Boi Ó, tudo certo, Paulinho, Tatu, já trouzou, vai já passa e trabalha, vai montando o produto Dos Big Roland, vem doido fazer, vai Paulinho, Tatu Reserva a Caldo Boi, passou a volta, trabalha Paulinho É a que traz, é o Ceará Vai descendo Paulinho, Tatu, garoto Valeu, Boi Valeu, Boi